Meu nome é Francesca, eu escolhi esse curso já há muitos anos, desde quando eu conheço o Samuel. Eu fiz vários cursos com ele, só que nunca deu certo de eu fazer esse curso, porque todas as vezes que ele abria o curso, eu estava em curso. E eu sempre falava para ele, um dia eu vou conseguir. E esse dia chegou. Ele foi no espaço do meu filho e falei assim, eu vou fazer o curso. Aí ele falou, olha, então pode já se matricular aqui, a partir de fevereiro nós vamos começar a fazer o curso. E eu, como todos os outros cursos que eu fiz com ele, eu amei. Tudo, eu gostei de tudo que ele ensinou, não tenho assim preferência, porque foi tudo maravilhoso. A cada curso que nós fizemos era um aprendizado, era uma vivência diferente. E fui somando tudo isso, o que ele já tinha me ensinado e o que mais ele me ensinou. Foi tudo maravilhoso. Tanto que eu já venho aplicando, não só em mim, mas como em outras pessoas. Igual a minha amiga Yara falou. Nosso curso foi assim, não foi nenhum curso. Foi uma reunião de família. Foi uma família muito maravilhosa, muito cativante. Todos nós nos sentimos como irmãos. O Samuel é uma pessoa exemplar, maravilhosa. Todos os convidados que ele convidou também foram muito maravilhosos, cativantes. Foi tudo assim, muito, muito bom. E eu faço jus às palavras da Yara, se todos puderem fazer esse curso, venham. Não vão se arrepender, porque é maravilhoso. E eu amo todos vocês. Solicite agora sua ficha de inscrição. Coragem, contegionalidade, poder e magia. Você pode caminhar em melhores heridades. Temos o compromisso de ajudar você a vivenciar os melhores conteúdos xamânicos. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto